De onde sai essa metodologia para a gente dimensionar o esgoto? É da NBR, então a NBR que vai tratar de esgotamento residencial é a NBR 8160. Então, sistemas prediais de esgoto sanitário, projeto e execução. Então, vamos abrir aqui a norma para vocês darem uma olhada. Então, essa aqui é a NBR 8160, que vai falar sobre dimensionamento de esgoto. É uma norma extensa, 74 páginas. E aqui, a gente vai ter aquela tabela que eu mostrei para vocês. Aqui, tabela 3 da norma, página 16. Boa noite. Boa noite. Unidade Hunter de Contribuição. Está vendo? É a mesma tabela. Para cada peça sanitária, você vai ter o peso, que seria o HC, e o diâmetro da tubulação. Então, está aqui. Está certo? Então, ele fala que o dimensionamento, ele é pelo UHC, Unidade Hunter de Contribuição. É uma unidade, não tem medida, ou seja, quando a gente fala que não tem medida, é adimensional. Você só soma, está certo? Ela não tem unidade, não tem medida. Ele fala o quê? Que é um fator que representa a contribuição em função do uso do aparelho sanitário. Então, aqui do lado direito, a gente tem, cada cor representa um sistema, como a gente viu na aula passada. Então, o verde é o ramal de descarga, que é o quê? É o tubo que sai da peça sanitária até o raio sifonado, ou a caixa sifonada. Certo? Quando você tem duas junções do verde, duas junções do ramal de descarga, você vai ter o quê? Você vai ter o ramal de esgoto, que vai receber duas ou mais ramal de descarga, que é o vermelho. Ele geralmente vai até, se for um prédio, ele vai até o tubo de queda, que é a tubulação de esgoto na vertical, que está em amarelo. Ou se for uma casa, ele vai até a caixa de gordura ou a caixa de inspeção. Aí a gente vai ter ali, em azul, a coluna de ventilação, que eu expliquei para vocês que é para expurgar o ar para evitar o mau cheiro e a volta do gás. E o azul escuro é o ramal de ventilação, que vai jogar os gases para fora. Certo? Então, ele fala o seguinte, o ramal de descarga, a tubulação que recebe diretamente o esgoto da peça sanitária. Então, o diâmetro mínimo é o quê? É 40 milímetros, para PVC. Lembrando que o PVC, ele é soldável, ou seja, você vai ter que, ponta a bolsa, você vai encaixar, é o encaixe, macho e fêmeo. Então, ele fala ali, o diâmetro mínimo, pela norma, é 40 milímetros. Lembrando que esgoto sempre trabalha com o quê? Ele trabalha com declividade, então tem que ter uma inclinação mínimo tubo para escoá-lo. Então, ele fala o seguinte, para o ramal de descarga, qual é a declividade mínima que a gente tem que usar? Vai depender do diâmetro, tá bom? Então, se você tem um diâmetro menor ou igual a 75 milímetros, você tem que ter uma declividade mínima de 2%. Se você tem um diâmetro maior que 100 milímetros, a declividade pode ser mais baixa, a partir de 1%. O diâmetro do ramal de descarga da bacia, do vaso sanitário, ele tem que ser no mínimo 100 milímetros, tá? Pela norma, no mínimo 100 milímetros, não pode ser 40, tá? Então, é o único ramal que é maior que 40, tá? Certo? Lembrando, né? Vamos relembrar aqui rapidinho o conceito de declividade para todo mundo, né? Então, deixa eu abrir aqui o... Gente, então, como é que funciona, né? Quando a gente trabalha com declividade, a gente sempre trabalha com a ideia do triângulo retângulo, né? Então, é mais ou menos assim, ó. Cadê aqui a figura? Então, imagina que eu tenho aqui, ó, um comprimento aqui, ó, tá? E esse comprimento aqui, ó, essa linha, ela tem, por exemplo... Vamos chutar aqui, por exemplo, 10 metros. Tudo bem? 10 metros. Certo? E eu tenho aqui, na vertical, né? Por exemplo, né? Eu tenho aqui uma altura de, por exemplo, 1,5 metros, tá? 1,5 metros. Aí eu vou desenhar aqui a rampa, né? Poderia ser, por exemplo, uma rampa de acessibilidade com cadeirante, né? Então, imagina que eu tenho aqui a rampa... Formando o triângulo retângulo, né? Então, a pergunta... Qual que é a declividade ou a inclinação da rampa, né? A gente pode dar por aí, sim, né? Então, qual é a declividade ou inclinação da rampa, né? Então, pra você calcular, é simples, né? Então, o que que você faz? Então, ela vai ser... Um porcentagem, né? Então, você coloca aí, zinho, né? Abro parênteses, porcentagem. Vai ser o quê? Vai ser a altura dividido pela... Desculpa. Vai ser a altura, né? V, vertical, dividido pela... Pelo horizontal, né? Por H. Então, a vertical horizontal vezes 100%, né? Que é a porcentagem, né? Então, vejam só. Se eu tenho uma medida horizontal de 10 metros e uma medida vertical de 1,5 metros, né? É só pegar 1,5 dividido por 10, né? Então, eu pego aqui, ó. Então, agora... 1,5, né? Dividido por 10, né? Vezes 100. Dá pra fazer essa conta de cabeça, né? Então, 1,5 dividido por 100 dá quanto? Dá 0,0... É... 15, né? 0,015. Aí, vezes 100, né? Dividido por 10, vezes 100, né? Então, aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Então, 1,5 dividido por 10, 0,015. Vezes 100, né? 0,015 vezes 100 dá 1,5%. Então, 1,5%. Então, nesse caso aqui, ó. Uma rampa com 10 metros de comprimento e 1,5 metros de altura, ela vai ter o quê? 1,5% de declividade, né? Então, quando a gente fala do tubo, né? De esgoto, é mais ou menos assim, ó. Então, como é que você calcula a declividade do esgoto? É a mesma coisa. Se você tem, por exemplo, aqui. Por exemplo, né? Imagina que a gente tem aqui, por exemplo, veneno em corte, tá? Então, imagina que eu tenho aqui o meu terreno. Beleza, tem o meu terreno aqui, ó. Tá? Ele é plano, tá certo? E aí eu tenho uma caixa de inspeção, né? Então, eu tenho uma caixa de inspeção que é representada por esse retângulo aqui, ó. Tá? E aí eu vou ter outra caixa de inspeção aqui, ó. Tá certo? Então, eu vou ter a minha tubulação de esgoto, né? Então, o que que quer dizer? Vou mudar de cor aqui. Vou ter minha linha de esgoto aqui. Tá? Então, o que que quer dizer? Eu vou ter um desnível, concorda comigo, ó. Então, eu exagerei aqui, ó. Aqui eu tenho um desnível. Se eu desenhasse uma linha de referência... Imagina que essa linha é reta, né? Aqui, ó. Tá muito grosso. Não. Imagina que essa linha preta que eu desenhei aqui é uma linha... Ela é reta, né? E aí ela tem o que é um desnível, né? Então, o que que é a declividade? Vai ser o desnível, né? Então, aqui, ó. O que que eu preciso saber? Então, imagina que aqui, ó. É o nível zero. Aqui, ó. No começo da linha aqui, ó. Nível zero. Tá certo? E aí, ó. Eu sei o comprimento de uma caixa até a outra, né? Então, por exemplo. Imagina que eu tenho o comprimento aqui de 15 metros, por exemplo. 15 metros. Então, eu tenho aqui um comprimento aqui, ó. De uma caixa até a outra, 15 metros na horizontal. Então, H igual a 15 metros. Certo? 15 metros. Imagina que esse diâmetro aqui, dessa tubulação de esvoto aqui, ela tem aqui um diâmetro, por exemplo, de... Vai, de 100 milímetros. E aí, você vê na norma, né? Então, como o slide está falando aqui, ó. Quanto que é a declividade mínima, né? Se você tem uma declividade maior que 100 milímetros, o diâmetro é 1%. 1%. Então, ó. Quanto que tem que ser a declividade, né? Nesse caso aqui, ó. A altura. Né? Então, aqui, ó. A afinação tem que ser 1%. É maior ou igual a 1%, né? É o mínimo que pede, né? O mínimo, tá? 1%. 1%. Então, ó. Se o... A rede de esgoto tem 15 metros na horizontal, né? Quanto que tem que ser a altura, né? Então, é só calcular, né? Então, você pega aqui, ó. A inclinação não é a vertical dividido pela horizontal, né? Eu preciso achar o quê? Eu já tenho a declividade, certo? Porque eu estou falando que é 1%, né? Então, tem que saber o quê? A vertical altura, ou seja, esse desnível aqui, ó. Do zero em relação até a face inferior aqui do tubo, né? Então, é só inverter, ó. Então, o que que eu faço? Colo o V, né? Então, o V vai ser o quê? Vai ser a inclinação multiplicada pela horizontal, né? Então, aqui eu já consigo calcular o V. Se a inclinação, eu estou colocando para 1%, né? Então, vai ser 0,01. Vezes o quê? Vezes a horizontal. Quanto que é a horizontal? 15 metros, né? 15 metros. Então, eu vou colocar aqui a 15 metros. Então, se eu multiplicar, né? 0,01 vezes 15, quanto que vai dar? Vai dar 0,15, né? 0,15. Então, aqui, ó. Não, 0,15, não. Desculpa, 0,15. 0,15. Então, aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó. Opa. 0,15 metros. 0,15 metros é a mesma coisa que o quê? Que 15 centímetros, certo? Então, o que é esse 15 centímetros? É justamente esse desnível aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, se eu puxasse uma cota daqui até aqui, ó. Essa cota aqui, ela teria que ser 15 centímetros, esse desnível, né? Para dar a declividade, né? Então, vejo que quanto maior o comprimento, né? Quanto mais extenso é o tubo, maior vai ser o desnível, né? Porque é proporcional, né? Então, por isso que muitas vezes, né? A gente vai ter essa limitação, né? Que a distância de uma caixa até a outra é 25 metros, né? 20, 25 metros. Por quê? Porque se ela é muito extensa, a água, né? Pelo efeito da gravidade, ela vai ganhando mais força. Então, ela vai ganhando mais força, ela vai ganhando mais velocidade. E aí pode acontecer o quê? É turbulência, né? Na rede. E aí ela pode ter vibração e pode danificar. Que nem a água. Não pode passar a velocidade crítica, né? Que é o quê? Que é maior, né? Do que 3 metros por segundo, né? Nunca pode ser maior que isso, né? Isso dá uma velocidade crítica, né? A gente fala que sai do regime comum para o regime turbulento, né? A turbulência, quando tem muita vibração, muito caos dentro da rede. Professor, professor. Oi, pode falar. É só uma coisa. Nós estamos fazendo o nosso TCC, então a gente já chegou num terreno, já temos um desenho de uma casa e tudo mais. E pelo que eu vejo, o nosso terreno, ela está quase no nível da rua. Então, nós pensamos assim, eu vou levar o nosso baldrame, 15 centímetros, para eu cavar menos possível e chegar no limite da rua. A doutora de captação, não lembro mais o nome que fala do esgoto, ele fica aqui em profundidade na rua. Então, a rede coletora, né? A rua da rede coletora, é. Então, aqui, dá até para aproveitar nesse desenho. Então, aqui, imagina que eu tenho aqui o meu... Opa! Tem um murinho aqui, vou desenhar um murinho aqui, sem vergonha. Então, imagina que eu tenho um murinho aqui. O esgoto que eu fiz há 40 anos atrás, eu e dois irmãos, nós cavamos um metro e meio de profundidade, que nem uns idiotas, quando a gente dava para fazer 20 centímetros. Ó, a... Então, aqui, imagina que você tem a rua, aqui você tem a... Pera aí, deixa eu tentar desenhar aqui. Você tem a... Você tem a calçada aqui, né? Aí, aqui você tem a... Estou exagerando aqui, né? Pera aí. Aqui você tem a calçada, né? Aí, aqui você tem a canaleta, o meio fio. E aqui você tem a rua, né? Ela é um pouquinho mais abaulada, né? Para dar chuva. Aqui tem outra calçada. Estou exagerando. Então, a rede de... A rede coletora, ela tem geralmente... Geralmente, tá? Ela vai ter, ó... A gente fala profundidade, né? A profundidade dela tem de 1,40m... Até... 3 metros. Tá? É a média, tá? 1,40m... Como eu fico sabendo disso? Oi? A gente precisa... Como que a gente fica sabendo disso? Você tem duas opções, né? Aqui vai ter o PV, né? Sabe o PV? O tampão. Você abre o tampão com pé de cabra, né? E aí, você pega uma trena, né? E mede, né? Você consegue medir a profundidade do poço de visita, né? O poço de inspeção. Agora, se... O que acontece muitas vezes é que o tampão, né? Ele... Ele tá... A gente chama de coberta, né? Porque a prefeitura asfalta e aí você não consegue abrir, né? Porque... Não, você pode abrir também, não tem problema. Você pode abrir. Se você não conseguir abrir, você faz o quê? Você faz uma... Um pedido... Para a companhia, né? Que a gente fala que é o setor... Inclusive, eu vou colocar o que eu trabalho. A gente fala que é o setor do cadastro técnico. O que é o cadastro técnico? É o setor na companhia que cuida de toda a parte de mapas e projetos, né? Então, você solicita lá, liga lá, manda um e-mail, falando, ó, eu tô fazendo um projeto, uma construção na rua tal, né? Eu sei que tem um PV na frente da minha casa, eu gostaria de saber a profundidade. E aí ele envia pra você a profundidade, manda lá o print com a informação, entendeu? Por segurança, a nossa tubulação é ideal que ela tenha uns 30 centímetros acima dessa adutora de esgoto, pra não ter um retorno no... Sim, a caixa de inspeção mais próxima da casa, né, da rede, ela tem que ter no máximo, né, 60 centímetros. Ok, tá bom. Entenderam? Então, o máximo... Por que a Sabesp não exige que a caixa de inspeção tenha mais do que 60 centímetros? Justamente por isso, pra garantir a declividade. Porque se você tem uma caixa muito funda, né, por exemplo, você escava lá, lembra que eu falei soleira negativa, né, o que é soleira negativa? É quando a casa está abaixo do nível da rua. Se você tem uma caixa de inspeção muito profunda, às vezes a rede lá na rua é muito rasa, né, às vezes tem casos, por exemplo, em comunidade de favela, que é 1,20m, 1,10m, né? 1,20m, 1,10m é a profundidade de rede de água, né, a rede de água tem essa profundidade geralmente. Então, às vezes é muito rasa, se você tem uma caixa muito funda, né, o que acontece? A declividade fica invertida, né, aí você não consegue fazer a ligação, né, então por isso que no máximo 60 centímetros, tá? Inclusive tem a, tem a, a Sabes fornece, né, o estudo que a gente fala que é o estudo de soleira, né, o estudo de profundidade, que é o quê? Vai um técnico na sua casa e ele, um topógrafo, né, ele com o nível, né, lembra do nível? Topografia, né? Ele com o nível, ele consegue verificar se a sua casa consegue fazer a ligação na rede, né, então é chamado de estudo de soleira ou estudo de profundidade, né. Então, quando os empreendedores vão fazer a construção, eles geralmente solicitam esse, esse estudo, né, pra verificar se tem viabilidade ou não, né, então, mas também moradores também podem fazer, tá? Então, fica a dica, se você precisar, se for construir alguma coisa, você pode solicitar esse serviço, porque esse serviço é gratuito, tá chamado estudo de soleira ou estudo de profundidade, tá? Certo? Então, aí aqui, ó, nós temos aqui, ó, como eu falei, né, voltando pra casa, né, dentro do portão, a gente vai ter, ó, a tabela de UHC, unidade Hunter, né, então a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, ó, lembra que eu falei que o diâmetro mínimo do vaso sanitário é 100, né, tá aqui, ó, bacia vaso sanitário é 100, e ele equivale, ó, a uma unidade, um HC de 6, né, 6, tá? Banheiro de residência, ó, o HC 2, né, diâmetro mínimo, 40, pode ver que é tudo 40 aqui, ó, não tem um diâmetro menor que 40, tá? Por exemplo, chuveiro, né, também, ó, tem o 2, 40, né, então essas peças são tabeladas, são as mais comuns, tá? Mas agora, geralmente, quem trabalha com indústria, né, ou fábrica, às vezes, ele tem uma peça que ele manda fazer, né, por exemplo, um jateador pra limpar, por exemplo, sucata, por exemplo, né, e aí ele manda fabricar essa peça, sob o encomendo ele não tem o HC desse jateador, né, então o que ele faz? A norma, ela fala o seguinte, ó, em função do diâmetro, né, você compara o diâmetro da peça que você quer com a peça que já existe, e aí você consegue, por assimilação, consegue deduzir quanto que é o HC da peça que você mandou fazer, que você mandou fabricar, entendeu? Então, por exemplo, se você tem aqui, por exemplo, um jateador, né, e você sabe que você vai jogar ele num diâmetro lá na sua casa, na sua firma, que tem um diâmetro, o escoto de 40 milímetros, você sabe que equivale, que 40 milímetros o diâmetro equivale ao HC igual a 2, né, então você relaciona por aqui, ó, pelo diâmetro, aí você consegue deduzir peças que não tem o HC disponível, né. Geralmente, o fabricante tem, né, ele fornece o valor do HC, né, então é só consultar no manual do fabricante, do fornecedor. Se não tiver, aí o ideal é você ligar no SAC, né, serviço de consumidor e perguntar, né, quanto que é o HC. Geralmente, eles informam esse valor, tá? Então, por exemplo, eu quero saber quanto que é o diâmetro de um lavatório de uma escola, por exemplo, né, de uma escola. Então, daqui, ó, eu venho aqui, peça, lavatório, residência? Não, é uso geral. Então, aqui, ó, 2, né, equivale ao quê? Um diâmetro de 40 milímetros, tá? Então, é bem simples, né, é só ver na tabela aqui quanto que é o HC e somar, não tem segredo, tá? Certo? Aí, ó, a gente tem aqui, ó, o ramal de esgoto, né, o ramal de esgoto, o problema que eu falei, é a junção, né, de dois ou mais ramais de descarga, né. Então, ele geralmente sai depois da caixa de, da caixa sifonada ou depois da caixa de expressão, tá bom? E a declividade mínima dele é igual ao ramal de esgoto, né, do ramal de descarga. Diâmetro abaixo de 75 milímetros, declividade de 2%, diâmetro acima de 100 milímetros, 1%, tá? Aí, aqui tem uma dica que ele fala o seguinte, pra máquinas de lavar, né, de lavar roupa, tá, e banheiras, né, como gera muita espuma, você não usa 40, usa 75 ou 60, pra quê? Pra você evitar o acúmulo de espuma dentro da caixa sifonada, tá, pra não entupir. Então, a norma fala 40, mas o ideal é você usar um diâmetro um pouquinho maior, 75, pra evitar entupimento, tá? Certo? Então, aqui, ó, ele já tem um exemplo, ó, desse banheiro, por exemplo, né, quanto que vai ser o ramal de, de... Eu quero saber aqui, ó, quanto que é, ó, o diâmetro, desse ramal aqui, ó. Desse cara aqui, ó. Né, qual que vai ser o diâmetro dele, né, então ele tá recebendo o efluente, né, de quais peças sanitárias, né, ele tá recebendo aqui da torneira, né, do lavatório, da bacia sanitária e do chuveiro aqui, do ralo do chuveiro, então eu tenho três peças, né, Então eu tenho que somar as três unidades antes dessas peças e verificar na tabela quanto que é, né, então é bem simples, ó. Então, você vai ver lá o seguinte, ó, é... Aqui, ó, se a gente... O lavatório, ele tem uma... O HC igual a 1, tá vendo aqui, ó, 1. Se a gente ver aqui na... Aqui, ó, lavatório de residência, ó, 1, né, tá aqui, ó, na tabela. Depois, chuveiro, 2, né, então vem aqui na tabela e vê, ó. Chuveiro de residência, 2, também, 2, né, então 2 aqui. E o bidê, né, então... Bidê, na verdade, me confundi, tá, aqui não é chuveiro não, aqui é o ralo do bidê, tá? É, o bidê, pra quem não sabe, é um vaso que é pra fazer a lavagem das partes íntimas, né, hoje não se usa tanto, né, Era mais comum uns 30 anos atrás, tá? Mas ainda tem algumas casas que... Tem pessoas que colocam, né, que gostam, né? Até hoje. Até hoje, né, então, assim, mas não é tão comum assim, tá? Então, aqui, beleza, o bidê, ó, 1. Então, a gente vê aqui, ó, na tabela, ó. Bidê, 1, tá vendo aqui, ó, bidê, né? Então, o que que a gente faz? Somar, tá vendo aqui, ó, esse símbolo aqui matemático, ó, esse S ao contrário, vamos dizer assim, né, esse carinha aqui assim, ó. Soma, representa soma. Então, você soma um HC, 1 com 2, 3, 3 com 1, 4, certo? E aí você vem nessa tabela aqui, ó, essa tabela que tá aqui, ó, dimensionamento jamais de esgoto, né? Aí você fala, ó, 4, né? Quanto que equivale o diâmetro com HC igual a 4? Você vê aqui na tabela, ó, até 3 é 40, não serve. Até 6, 50. Então, como o 4 tá aqui no meio, eu adoto sempre o imediatamente superior, né? Então, o imediatamente superior é o que? É o mais próximo, né? Então, quanto que vai ser? 50. Então, esse tubo aqui, ó, ele vai ter um diâmetro, né? Fi, né? Símbolo fi, é o zero cortado, né? Em letra grega. Um diâmetro de 50 milímetros, tá? Só isso. Certo? Aí, aqui, onde a gente vê isso na norma, né? Vou mostrar pra vocês na norma, então... Mas, por... Por... Oi? Por bom senso, a gente já colocou... Deixando sem, né? É, aí fica a seu critério, né? Você pode... Pode usar sempre o mínimo. Se quiser usar mais, pode usar, né? Tá, eu pensei, mas pode usar assim, claro, né? É, também. Ó, ó, 50. É, exatamente, é verdade. Ó, porque aqui o... É, não faz sentido. Ó, mas aqui ele colocou 50, ó. Então, pra gente ver aqui na norma... Cadê, cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Na norma, pessoal, tabela 5, página 17, ó. Tabela 5, dimensionamento de mais discurso. Tá vendo aqui, ó? Então, aqui, ó. 40, até 43, né? Até 50, 6, 75, 20, 100, 160, né? Então, como é o seu nome? Poliá. Como? Poliá. Poliá. Ah, a Poliá fez uma observação interessante, né? Como o ramal da... Geralmente, com boiânia, a gente faz isso. Como o ramal, aqui do ramal de esgoto, aqui do vaso, é sempre, no mínimo, 100, né? Certo? Como tá chegando 100 aqui, né? Lembra que eu falei em hidráulica? Não faz muito sentido você estrangular, né? O que é estrangular? Sair de um diâmetro maior pro menor, né? Então, como aqui já tem o de 100, você adota também no ramal de... Aqui nesse aqui, ó. No ramal de esgoto, você adota 100 também. Pra manter, tá? Geralmente, as pessoas fazem isso, tá? É que no ramal de esgoto, o vaso vai se fazendo na privada. É. Mas, não é que não tá errado fazer isso. Não tá errado. Se quiser manter os 50, você mantém. Mas, por questão de segurança, você mantém os 100, tá? Certo? Aí, aqui, ó. Na apostila. Do capacete vermelho, amarelo. Onde tá aqui, ó. Tabela 2. Tá na apostila do capacete amarelo. Tabela 2, tá? Unidade Hunter de contributo... Não, tabela 2 não, desculpa. Tabela 3. Dimensionamento de ramal de esgoto. Mesma tabela da norma, né? Não. Norma é tabela 5. Na apostila, tabela 3, tá? Certo? Então, aí a gente entra no tubo de queda. Quando a gente tem dois ou mais pavimentos, né? Então, o tubo de queda, ele sempre tem que ser o quê? Ele sempre tem que ser reto, tá? Não pode ter... E pode ser alguma... Alguma conexão aí, uma curva, né? Ele tem que ser 90 graus certinho, tá? Não pode ter mudança de direção, por exemplo, tá? E em caso de mudança de direção, geralmente só vai ter, obviamente, né? Pra... Nos andares, pra escoar o esgoto e sempre 90 graus, tá? 90, maior... É o ângulo maior do que 90 graus, tá? Não pode ser menor do que 90 graus. E aí, ó... O que que ele fala? A norma, né? Quando você tem... É... Área de ser... Cozinha, né? Ou... Quando o esgoto vai sair com... Com gordura... Você tem que ter um tubo de queda à parte, né? Tem que ser dois, né? Um pra... Um pra... Banheiro... E outro pra cozinha, tá? Você não pode misturar. Que nem na casa. Tem que ter a caixa... A caixa de gordura isolada, tá? Certo? E aqui, ó... Pra você calcular o diâmetro do tubo de queda... É a mesma coisa. Você... Só que você vai somar... As... As conex... Desculpa, os aparelhos... De todo o apartamento, né? Ou de toda... Se for, no caso, uma... Mais do que um apartamento por andar... Você vai multiplicar pela quantidade de... De apartamentos que tem, né? Então, por exemplo... Se você tem um apartamento aqui... Que é quatro, né? Então... Aí você vai ter um tubo de queda aqui, por exemplo... Que vai estar recebendo, por exemplo... Desses dois... Esses dois apartamentos... Você multiplica por dois, né? Então vai depender da... Da arquitetura, né? Do... 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 Do prédio, tá? Então aqui, ó... Na... Na norma... Qual é a tabela? Só ver aqui, ó... Tabela 6... Dimensionamento de tubo de queda, né? Só que repare uma coisa... Você tem duas colunas, né? Por que duas colunas? Você tem a primeira coluna do diâmetro... Você quer achar o diâmetro do tubo de queda, né? Só que você tem ali, ó... Uma coluna... Prédios até três pavimentos... E prédios com mais de três pavimentos, né? Então... Tem que tomar esse cuidado, tá? Ele separa baixo ou acima de três andares, tá bom? Então aqui, ó... A gente pode ver o seguinte, ó... Que a proporção é bem maior, né? Tá vendo? Então, por exemplo... Um tubo de queda de... Trezentos milímetros, né? Ele... Ele aguenta quantas unidades de Hunters, né? Ó... Até... Oito... Até oito mil e quatrocentos, né? Então... Pra falar a verdade... Pra você chegar nesse trezentos é muito difícil... Geralmente você fica aqui entre... Cento, cento e cinquenta, né? Duzentos... Não tá... Não passa de duzentos, tá? Certo? Vamos ver se tem aqui um exemplo. Nunca peguei nenhum... Acima de duzentos, né? Difícil, né? Nunca peguei um de duzentos. Nunca? Acho que é mais fábrica mesmo, né? É. Ó... Aqui a gente tem um... Ó... Ele fala o seguinte, ó... Tabela quatro. Algumas restrições. Vamos ler aqui, ó... Nenhum vaso sanitário... Pode descarregar... Um tubo de queda com diâmetro inferior a cem milímetros, né? Então... Tubo de queda pro banheiro... Obrigatoriamente acima de cem milímetros, tá? Nenhum tubo de queda pode ter diâmetro inferior ao da... Maior canalização ali ligada. Ou seja... É o que eu falei da estrangulação, né? Desculpa, estrangulamento. Você não pode ter um diâmetro menor... Do que... Ajuzante, né? Do que o maior amontante, né? Ou seja... O que tá chegando aqui sempre tem que ser... É igual ao que tá chegando, né? Não pode diminuir o diâmetro. E aí a terceira... Restrição, ó... Tubo de queda que recebe descarga de pias, né? Copa, cozinha ou despejo... Não pode ter diâmetro inferior a 75 milímetros. Com exceção a prédios de até dois andares... Cujos tubos de queda recebem até seis unidades de Hunter, né? Então... Mas eu já ouvi como cinquenta. Cinquenta? Seis unidades de Hunter seria o quê? Seria... É... Ficar aqui, ó... Até dois pavimentos... Tá aqui, até três pavimentos... Se você somar... Ele comporta de 75 milímetros... Até trinta, né? Até trinta unidades de Hunter, né? Certo? Aí aqui a gente tem um exemplo, ó... Bem simples, ó... Você tem aqui... Nós temos aqui um prédio com doze andares... Tá certo? Certo? E aí, ó... Você tá considerando aqui, ó... Você vai ter um banheiro contendo... Uma vacina sanitária... Um lavabo... Um bidê... E um chuveiro... Tá certo? Ó... Aí ele tá falando aqui que é um apartamento por andar, né? Então... Um apartamento por andar... Certo? Aí o que você faz? Procura na tabela... Né? Aqui na tabela... Na tabela 5 da norma, né? Ou na... Vamos ver da apostila aqui... Na tabela 1 aqui da apostila... Você procura o HC de cada peça... Né? E soma... É o que ele fez aqui... Né? Então tá aqui, ó... Pro vaso sanitário... O HC 6... Pro... 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 Pro lavabo... 1... Né? Vou colocar aqui... Pro vaso sanitário 6... Pro... Pro... Pro lavabo... 1... Pro bidê 1... E pro chuveiro 1... 2... Desculpa... 2... Soma... 6 com 1... Com 1... 8... 8 com 2... 10... Então eu tenho 10 por apartamento... Como são 10 apartamentos... Multiplica 10 por 12... Né? Então você vai ter aqui, ó... 120 UHC... Certo? Qual coluna eu procuro? Procuro essa coluna aqui, né? Que ela tem mais... O prédio tem mais do que 3 andares... Então eu vejo aqui, ó... Qual que é o... O... Mais próximo, né? Eu tenho 70 e 500... Como 120 maior que 70... Vai pro... Imediatamente superior... 500... Então... Pra 500... Quanto que é o diâmetro... Que eu tenho que usar? Eu tenho que usar... O tubo de queda com... 100 milímetros... Né? Ainda vou ter uma folga boa aqui, né? Se você pegar 500... E subtrair 120, né? Eu tô com uma folga de quanto? 380, né? É... O UHC, né? Então... Tá vendo? Ainda tem bastante... Bastante folga aí, tá? Certo? Aí aqui, ó... Uma coisa importante, né? Quando a gente fala... Todo desconector... O que é desconector? Toda caixa sifonada, né? Ou todo ralo sifonado... Ele tem que ter... O quê? Em prédio, né? Tem que ter... Tem que ser ventilado... Tem que ter a coluna de ventilação, né? Só que é o seguinte, ó... O começo da... Do ramal... Do ramal de... De ventilação... Né? Que é o azulzinho aqui, ó... Que é essa curva aqui... Esse giro de 20 graus... A norma fala que tem que ter uma distância máxima que você tem que respeitar, né? Em relação ao... A caixa sifonada, né? Então, essa distância máxima... Ela vai depender o quê? Ela vai depender do diâmetro do ramal... Do ramal que está... Do menor ramal... Do maior ramal que você tem chegando na caixa sifonada, né? Então, por exemplo... Eu tenho aqui... Aqui é 40, né? Geralmente é 40 aqui... E aqui também é 40, né? Então... Então, aqui, ó... 40 milímetros... Então, eu tenho dois ramais de descarga de 40 milímetros... Qual que é a distância máxima que pode ser... Do... Aqui, do conector... Do... Da curva, né? Do começo do ramal de ventilação... Até a caixa... Então, você vê aqui, ó... 40 milímetros... Distância máxima, um metro... Então, quanto maior o diâmetro... Maior pode ser essa distância... Tá? Do ramal de... De ventilação... Tá bom? Certo? E aí, ó... Professor... Oi? Nesse... Esse... Esse ramal de ventilação... Ele não teria que estar depois da... Da descarga do vaso sanitário? Oi? Esse... Essa conexão de ventilação... Ele não tem que estar... Teria que estar depois da descarga do vaso sanitário? Não, pode ficar antes. Não, porque o cheiro... É... É... Porque... O que que acontece? O... O... Todo... Todo... Todo o vaso sanitário... Ele já é um... Ele já tem um fecheiro, né? Nele aqui, né? Então, ele já impede a... A... Ele já impede a passagem do... 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 Do gás. Só que, às vezes, pode falhar. Então, o que que acontece? Se você coloca depois... Pode voltar o cheiro. Então, geralmente, a gente coloca sempre antes do... 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 Do vaso, tá? Ó... Aí, aqui, ó... A gente vai ter a tabela que fala o diâmetro desse carinha aqui, ó... Que é o ramal de ventilação, né? Quanto que vai ser... É... O diâmetro dele, né? Então, o diâmetro dele... Ele fala o seguinte, ó... O diâmetro dele vai ser em função do quê? Justamente, o quê? Da... Soma do... Das... Dos... Dos... Dos aparelhos que tem ali. No apartamento, né? Então, aqui, ó... Se a gente tiver que ter essa tabela, né? Vamos ver na norma qual é essa tabela. A norma, tabela 8, página 21, né? Dimensionamento de ramal de ventilação, né? Então, ele fala o seguinte, ó... Grupos de aparelhos sem bacias sanitárias. Grupos de aparelhos com bacias sanitárias. Então, a gente sempre fica aqui nessa primeira opção aqui, ó... Sem bacias, né? Que tá antes. Então, no caso aqui, ó... Número de unidades de renta de contribuição. Só somar, né? Então, você vai ter aqui do lado, ó... Quantos... Quanto que tem que ser o diâmetro do ramal, né? Então, aqui, no exemplo aqui, ó... Cadê? Cadê? Aqui. Então, no nosso exemplo aqui, ó... A gente tem, né? No apartamento, a gente vai ter... É... Aqui no caso, né? Aqui ele tá considerando depois, né? Então, eu vou usar antes. Então, tira aqui o vaso sanitário. Então, eu vou ter aqui... Lavabo... Então, eu tiro 6 aqui, ó... Que é antes. Lavabo 1... BD 1, né? Chuveiro 2. Então, 1 mais 1, 2. 4. Então, 4HC, né? Tá aqui, ó... Seria aqui, ó... Até 12, então, eu usaria um diâmetro de... 40 milímetros. Se eu ver aqui na postilha do capacete amarelo... Tabela... Tabela 6, tá? Dimensionamento do ramal de ventilação, tá? Certo? Opa! E aí, depois, né? A gente entra... É... Pra gente calcular o diâmetro da coluna de ventilação, né? Então, a coluna de ventilação... Você vai ter essa tabela aqui, ó... Né? Então, você vai ter aqui, ó... Eu tenho que achar o quê? O diâmetro, né? Tem que achar o diâmetro. Então... Então, o que eu tenho que saber? Pra eu achar o diâmetro da coluna de ventilação... Eu tenho que saber qual que é o diâmetro do meu tubo de queda... Né? Porque elas estão relacionadas. Então, a partir do meu tubo de queda... Do meu... Do diâmetro do meu tubo de queda... Eu consigo encontrar o diâmetro... Da... Da... Da coluna de ventilação, tá? Aí, aqui... Tá mostrando... Aquele detalhe que eu já falei pra vocês, né? Que a coluna de ventilação... Ela sempre tem que estar 30 centímetros acima do... Do telhado, né? Agora, se for um local que a pessoa consegue acessar... Geralmente, uma laje... Né? Uma cobertura... Aí, tem que ser maior ou igual a 2 metros, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó... O mesmo exemplo, né? Então, imagina que você tem... Um edifício com 12 pavimentos... Né? Dois andares, né? E cada andar tem 10... É... 10... UHC, né? Então, esse prédio inteiro... Ele vai ter quanto? Ele vai ter 120... É... O UHC... Né? Total... Certo? Aí, aqui, ó... Eu vejo aqui, ó... Quanto que é 120 UHC? Né? Eu me oriento aqui, ó... Na segunda coluna... Né? Qual que é o UHC mais próximo? 43? Não... Então, 140, né? O superior imediato, né? 140... Beleza... Aí, aqui, ó... Como é que eu escolho qual que vai ser o diâmetro do meu... Da minha coluna de ventilação? Eu tenho que saber a altura do meu prédio, tá? Então, por exemplo... Geralmente, um prédio, ele tem 3... 2,8 metros de pé direito, né? Então, aqui, ele tá considerando, ó... O pé direito... 2,8. Então, nesse exemplo... Quanto que vai ter a altura do prédio? Você multiplica 12... 12 vezes o pé direito... Que, no caso aqui, 2,80... 12 vezes 2,80... 33,6 metros, né? Então, é um prédio com 33,6 metros... Arredondando... De 5 em 5... Arredonda pra 35 metros... Tá certo? Então... O comprimento máximo que eu posso ter, né? Mínimo... Desculpa, mínimo... 35 metros... Então, aqui, ó... Eu tô no 140, né? Primeiro, eu achei o 120... O 120 tá aqui, ó... O 140, né? O HC... Aí, eu venho aqui, ó... Procurando... Onde se encaixa, né? Aqui, ó... Comprimento permitido... Posso colocar aqui no 61? Posso, né? Porque eu tenho 35... O máximo permitido aqui, por um diâmetro de... O HC de 140 é 61 metros... Então, como 61 é maior que 35... Ok... Eu posso adotar esse... Esse comprimento aqui, né? Então, eu pego aqui 61... E subo... Pra eu ver qual que é o diâmetro... Do... Da coluna de ventilação... Então, ele mostra aqui pra mim, ó... 75... Né? Poderia usar 8 aqui? Não... Por quê? Porque o máximo... Aqui, a altura máxima... 8 metros... Eu tenho uma altura de 35... Não... Não posso... Então, eu teria que ir pro próximo, tá? Aí, é só... Rebater aqui, né? Vamos fazer outro exemplo... Imagina que eu tenho, por exemplo... Um apartamento com 20 andares... Certo? 20 andares... Certo? Só que são 4 apartamentos por andar... 4 apartamentos... Por andar... Beleza? E cada andar tem também 10 UHC... Então... Cada andar tem... 10 UHC... Então, quanto que vai ser o UHC total aqui? Eu pego 20 vezes 4... 20 vezes 4 dá 80... Certo? 80... 80 vezes 10 UHC... 800... Então... Eu teria aqui no total... 800 UHC... Certo? Vamos supor que esse daqui... É um prédio com o pé direito mais alto... Então, imagina que ele tem um pé direito de 3 metros... É D, né? É direito de 3 metros... Então, quanto que vai ser a altura total dele? Então, a altura dele... Vou colocar aqui do lado... Altura... 3 vezes 20, né? 60... Então, é um prédio com 60 metros de altura... Certo? 60 metros... Beleza! Então, vamos lá! Primeiro passo... Verificam qual que é o UHC que atende... Então, eu tenho aqui 800... Eu tenho aqui 140... 530 não atende... 500 não atende... 1.100... Beleza! 1.100 atende, né? Eu tenho 800... Beleza! Quanto que é a altura do meu prédio? 60 metros... Então, eu venho aqui... Eu corro para a direita, ó... 8 metros não atende... 31 metros não atende... 238 metros atende... Então... 238 metros... Aí eu subo aqui, ó... Quanto que é o diâmetro nesse caso? Eu subo aqui, ó... Vai ter 150... Então... Nesse caso aqui... A coluna de ventilação... Para um prédio de 20 andares... Seria de 150 milímetros... Então... Às vezes você pode se assustar, né? Ah, professor... Às vezes... É... Pode acontecer do número... Da maior... É muito difícil você calcular... E o número estiver acima... Do que tem aqui na tabela... É difícil acontecer isso... A altura que você encontrar... Maior do que a altura que você vai encontrar aqui na tabela... Eu pelo menos nunca... Nunca... Encontrei um caso assim... Tá? Beleza? Aí nós temos... A última... Tubulação... Que é a tubulação... De fora, né? Entre as caixas de inspeção... Né? Que são o quê? Que são as... Que a gente chama de... Subcoletores... E coletor predial... Né? Então relembrando... O que é o subcoletor? O subcoletor... É... A rede de esgoto... O cano... Entre as caixas de inspeção... Ou as caixas de gordura... Tá? E o que é coletor predial? Coletor predial... É aquele coletor que... É o que está mais próximo... Da... Da rede pública... Né? Da rede... Da sabersa... Ele é chamado de... Coletor predial... Tá bom? Então... Como é que você faz... Para... Para... Para calcular o diâmetro... Né? Desse... Do subcoletor... É a mesma coisa... Né? Você vai ter que saber... A... A unidade de anter... Total do seu prédio... Tá certo? E aí você como projetista... Como técnico... Você vai escolher... Uma declividade... Tá? Por quê? Porque a tabela fala o seguinte... Ó... Você vai ter aqui... Quatro declividades para escolher... Você vai ter uma declividade de meio por cento... Um por cento... Dois por cento... E quatro por cento... Isso... Você escolhe... Você como projetista escolhe... Né? Então reparem que quanto maior a... A declividade do... Do... Do tubo... Maior... É... Maior a unidade de anter... Ele... 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 Ele aguenta... Ele suporta... Tá vendo? Então por exemplo... Um tubo de 100 milímetros... Numa declividade de um por cento... Aguenta até 180 o HC... Se você inclina mais para dois por cento... Ele sobe para... De 180 sobe para 216... E se você sobe de dois por cento... Para quatro por cento... Você pula de 216 o HC... Para 250... Né? Então... A ideia é o quê? Quanto mais inclinado... Maior o HC... Né? Só que... Claro... Quanto mais inclinado... Maior a velocidade... Né? Então... Você trabalha assim... Em uma faixa um pouco... É... Vamos dizer assim... Menos segura... Né? Porque você pode estar se aproximando... Da velocidade crítica... Tá bom? Então... Tem que tomar cuidado... Eu... O que que eu faço? Eu trabalho sempre com dois por cento... Né? Que é o... Uma faixa assim média... Né? Então... Professor... Oi? É... A velocidade de hunter... Que o senhor fala... A velocidade por segundos... É... Quando é água limpa... A gente usa o pitô... Para a gente medir... Nesse caso... A gente... Como a gente calcula a velocidade... É por cálculo de... De carga de água... De volume... É... Ou você usa pitô... Ou você tem que usar o que a gente chama do macromedidor... Que é um... É um medidor eletromagnético... Porque o pitô no esgoto ia ser esquisito... Né? É... É... É uma válvula que você encaixa na população... Né? E aí ela mede por indução eletromagnética... Ah... Tá... Essa eu não conheço... É... É um... É chamado macromedidor... É... Ou... Detector eletromagnético... Porque o pitô... Ele é um detector manual... Né? Ele é manual... Sim... Esse daí... Ele é... Ele trabalha... Ele é... Eletrônico... Né? Ele é eletromagnético... Né? Mas só que ele é bem mais claro... Né? Ele é uma válvula... É como se fosse uma válvula... Você coloca uma válvula ali... Ele mede a vazão... Na verdade... Ele mede a vazão da... Pode ser qualquer fluido... Pode ser água... Esgoto... Pode ser... É... Olhoduto... Petróleo... Qualquer... Qualquer tipo de... De fluido... E aí... Ele calcula a vazão... E aí... Pela vazão... Ele acha a velocidade... Entendeu? Lembra a equação da continuidade que eu falei? Vazão... Que, né? Vazão é igual a velocidade... Vezes a área... Você vai ter o tubo aqui... De frente... Imagina que você tem o tubo aqui... Aí você vai colocar o medidor... Né? É uma válvula... Ela encaixa aqui... Né? Ele vai achar a vazão... Ele calcula a vazão... Só que como ele sabe a vazão... E sabe a área do tubo... Né? Ele automaticamente tem um displayzinho... Né? Uma telinha que ele mostra... Ou pelo celular... Aí ele... Pela... Exatamente pela essa fórmula da equação da continuidade... Ele consegue achar... A velocidade para você... Então... Esses tubos, professor... Eles já são... Não tem não, né? Oi? Esses tubos... Não... De... Quando chegam mais baixo... Geralmente PVC mesmo... PVC... São... Diâmetros bem maiores... Não, sim... Na rede de publicação... Bem maiores, né? Ó, pessoal... Para vocês terem uma ideia... Para saber... A rede pública... Diâmetro mínimo... 200 milímetros... Não pode ser... Menos que 200... Só que a gente tem coletores aí... Que chegam até 2 metros de diâmetro... Coletores... Troncos, né? Interceptores... Que chegam até... 2 mil milímetros de diâmetro... Certo? Vamos... Ó, então ele fala aqui... Subcoletores... Né? Ah, desculpa... Esqueci de mostrar isso para vocês... A tabela na norma... Da coluna de ventilação... Na norma... Nossa... Peraí... Tá aqui que é mais fácil... Passado... A norma não fala... A norma não tem... Na norma não tem a tabela de... Coluna de ventilação... Não é possível... Ah, tá aqui, ó... Tabela 2 na norma... Dimensionamento de colunas... E barriletes de ventilação... Tá vendo, ó... É... Igualzinho do slide, ó... Tá? Ó... Só que aqui na norma, né... Ele permite, ó... Qual que é a maior... O maior dinheiro da coluna de ventilação... 3 mil... 300 milímetros, né... Então... O máximo que você pode ter aí, né... Seria um... Teoricamente... Um... Um prédio com... 150 metros, né... Então se você considerar aí... 3 metros... Você vai ter aí um prédio até... 50... Andares, mais ou menos, né... Que já é... Né... Bem... Bem considerado, né... Certo? Então vamos ver aqui, ó... É... Vamos voltar aqui... Beleza... Então... Vamos agora pro... Subcoletores e o coletor... Né... Então... Como eu falei, né... A gente escolhe... Você como projetista... Você escolhe... A declinidade que você for... Você vai trabalhar, né... Dica... Sem trabalhar com 2%, Beleza... Então o que que você faz? Você... Escolhe... A declinidade que você quer... Tá certo? E aí você só pega... É... O total de UHC da sua construção... E aí você verifica quanto que vai ser o diâmetro do seu subcoletor, né... Então nesse exemplo aqui, ó... Né... Que eu tenho 100... Nesse exemplo aqui, né... Que eu usei pra usar a chacolona de ventilação... Se eu tenho 120 UHC, né... Então 120... E eu considero 2%, né... Quanto que vai ser o diâmetro do tubo, né... Dos subcoletores, ó... Eu tô aqui, né... 2%, ó... 216... Tranquilo, ó... 100 milímetros... Né... Então... Só 100 milímetros estaria suficiente, né... Até se eu usasse 1%, né... 180, né... Bem maior que 120, né... Então ele fala o seguinte, ó... Os subcoletores, eles recebem um influente de 1 ou mais... Estudo de queda, né... E pode ter uma debilidade máxima de 5%... Máximo de 5%... O coletor predial é o trecho final da tubulação, né... Então... Deixa eu abrir aqui o... O slide aqui... Deixa eu ver se tem um figurinho aqui... Deixa eu abrir a publicação... Que aqui não vai ter... Deixa eu só mostrar pra vocês, peraí... Só pra vocês relembrar, né... Cadê a figurinha... Cadê a figurinha... Aqui, ó... Pra gente relembrar, né... Subcoletor é o quê? É os canos que ficam aí entre as caixas de inspeção... Certo? A gente chama de subcoletor... E o que é o coletor predial? O coletor, na verdade, nada mais é que o subcoletor... Mas ele é o coletor que vai se... Que é o que tá mais próximo da caixa de inspeção... É o que tá mais próximo... É o que vai se interligar na rede da Sabesp... Então, a gente fala que... Esse cara aqui... A gente fala que é o coletor predial... E os outros... São chamados de subcoletores... Tá? Então, o coletor predial é o que tá mais próximo da rede... Essa galeria fluvial... Normalmente, não vai pra rua? Oi? Essa galeria fluvial... Normalmente, a gente não vai mandar pra rua? Mas aqui tá na rua, né... Não, mas assim... Despeja na calçada... Oi? Despeja na calçada, né... Como eu não entendi... Você diz água do telhado? É... Água do... Doval, assim... Água fluvial... Água fluvial... Água fluvial... Despejado... Não pode usar... Sim... Mas você também pode conectar ela na água fluvial também... Né... Só que aí tem que ter uma atualização da prefeitura... Mas geralmente é pra indústria, né... Que tem a vazão muito grande... Que trabalha com a água, né... Pra fábrica... Toda fábrica usa água, né... Mas aí... E aí você vai se informar a roupa de louco... Isso... Ah... Entenderam, pessoal? Então aqui, ó... Subcoletor... Tá... Deixar claro... É a rede que fica fora da casa, né... Entre as caixas de inspeções... E o coletor predial é o... Que vai interligar na rede da Sabespa... Tá... Então pra gente dimensionar... Pra gente achar... O... Diâmetro, né... Como eu falei... Você usa... Essa tabela aqui, ó... Tá... Aqui na norma... Vamos ver na norma... Qual a tabela é? Tabela 7, ó... Dimensionamento de subcoletores... E coletor predial... Tabela 7... Na pochilha do capacete amarelo... Tabela 8, ó... Dimensionamento de subcoletores... E coletor predial... Tá... Então ele fala... Os subcoletores... E coletor predial... São dimissionados pela somatória... Do HC... Né... Então... Observações... Edifícios residenciais... Aparelho sanitário... De maior HC de cada banheiro... Demais casos... O HC de todos... Todos os aparelhos... Certo... Então aqui, ó... A gente tem um exemplo... Vamos fazer aqui, ó... Subcoletor... Exemplo simples... Subcoletor de edifício residencial... Com 12... Pavimentos... Tá certo... Então você tem aqui, ó... Você tem o tubo de queda 1... Né... E o tubo de queda 2... Beleza... E ele tá pedindo pra achar... O diâmetro do trecho AB... Que é esse aqui... E do trecho BC... Certo... Né... Então vamos lá... É... Aí a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, né... É... As somas... Né... Então o trecho AB... Ele tá recebendo... O esgoto de qual... Ou de quais tubos de queda... Tá recebendo somente do tubo de queda 1... Né... Do TQ1... Né... Então, ó... O que que eu faço... Mesma coisa, né... Considera que... Cada... Cada apartamento tem 10... O HC... Né... Então aqui, ó... Aí aqui você vai... Você vai fazer o seguinte, ó... Pra você... Aí tem um macete... Tá... Que a norma fala o seguinte, tá... Você não precisa necessariamente somar... Os... Os... O HC... Tá... É... Quando é... Quando é... Quando é... Só quando é prédio... Quando é prédio... Tá... Você pode usar... É... Você não precisa somar o... O HC de todos os aparelhos... Você pode usar... O HC do maior... Aparelho... Que geralmente é... O vaso sanitário, né... Por quê? Porque como... O... Vai sobrar bastante, né... Você pode fazer essa... Vamos dizer assim... Essa simplificação, né... Se fosse uma casa, não... Você teria que somar tudo... Mas como no prédio... Você já tem já... É... Essa folga... Você pode considerar... O HC do maior... Aparelho... Geralmente é o vaso sanitário... Né... Então aqui no exemplo do prédio, né... É seis... Né... Então na verdade... Não é dez... Dez seria se fosse uma casa... Mas como é um prédio... É seis o HC... Né... Porque o vaso sanitário... Ele tem... Seis o HC... Então aqui, ó... Aparelho de maior o HC... Bacia sanitária... Seis... Beleza... Quantos andares tem? Doze... Então o TQ1... Quanto que vai ser o trecho AB? Ele está recebendo o TQ1... Então está aqui, ó... Trecho AB... Seis o HC... Vezes doze... Né... Então... Setenta e dois o HC... Então o trecho AB aqui, ó... Ele está recebendo... Um HC de... Setenta e dois... Tá... O HC... Certo? Beleza... Aí aqui... Qual que vai ser o diâmetro dele? O diâmetro dele é só ver na tabela... Eu tenho que escolher o quê? A declividade... Então... Nesse caso aqui, ó... Ele escolheu a declividade de um por cento... Beleza? Um por cento... Então eu venho aqui na tabela, ó... Um por cento... Quanto que é... O menor que aguenta? Cento e oitenta... Então beleza, né... Eu tenho setenta e dois... E é cento e oitenta... Tranquilo... Então... Cem milímetros... Então ele fala aqui no trecho AB aqui, ó... Cem milímetros... O diâmetro... Certo? Agora o trecho BC... O trecho BC é igual ao trecho AB? Não... Por quê? Porque o trecho AB, além de estar recebendo o tubo de queda 1... Ele também está recebendo o efluente do tubo de queda 2, né... Então na verdade é o dobro, né... O trecho BC... Ele tem o dobro de OHC no trecho AB... Porque ele tem dois tubos de queda... Então aqui, ó... É o dobro, tá vendo? Setenta e dois... Se você multiplicar setenta e dois vezes dois... Né, ó... Cento e oitenta e quatro... Tá vendo? Só que mesmo assim... Não se mantém, né... Por quê? Porque a folga é grande, ó... Mesmo tendo cento e quarenta e quatro, né... Eu venho aqui, ó... Ó... Cento e oitenta... Então beleza, né... Os cem milímetros ele suporta... Então todo... Todo trecho aqui... Todo subcoletor desse... Desse exemplo... Ele aceitaria somente cem milímetros... Agora se você tivesse, por exemplo, mais torres aqui, né... Ou mais prédios... Aí provavelmente o tubo de queda... O coletor predial, né... Que é o mais próximo aqui da rede de esgoto... Ele teria uma... Um diâmetro maior... Porque vai acumulando, né... Quanto mais próximo do... Do... Da conexão passada com a rede pública... Maior vai ser... Mas eu... Nesse caso... Eu mudaria a inclinação, professor... Se eu... Exatamente... Se eu mudasse... As duas torres... E outra era a inclinação... Exatamente... Aí que tá a sacada... Aí que tá a sacada... Ah, tá... Tá bom... Entendeu? Você aumenta... Exatamente... É isso que a gente faz... Você aumenta a declinividade... Pra manter o mesmo diâmetro... Entendeu? Pessoal... Quem trabalha muito com material... Principalmente com obra... A gente sempre prefere trabalhar com o mesmo diâmetro... Por quê? Pra evitar ficar comprando peça... Principalmente ficar comprando conexão... Porque o problema de você usar muita conexão... É vazamento... Então o PVC... Ele é um dos materiais que ele tem... Eu vou até elencar pra vocês aqui... Os materiais... Os tipos de materiais que mais vazam... Eu vou colocar aqui do lado aqui... Quem quiser anotar... Primeiro lugar... As redes de... Cimenta amianto... Que hoje são proibidas... Porque elas são cancerígenas... A gente chama de CA... Cimenta amianto... Em segundo lugar... Que mais vazam... São as redes de... Tubo cerâmico... Ou que a gente fala também de MBV... Que é manilha de barro vidral... A manilha... Essa aqui... A segunda lugar que mais vaza... Em terceiro... Que mais vaza é o PVC... Né? O quarto... O que mais vaza é o quarto... É o aço... O quinto... É o que? É o cobre... E sexto... É o ferro fundido... Que a gente chama de fofo... Né? Fofo... E hoje em dia... Hoje em dia... Se for bem executado... Bem feito... Tá? Bem feito... O PAD... Que é o polietileno de alta densidade... Se ele for bem feito... É o PPR? Não... É o PAD... PPR é polioletano... É outro material... Sete... Eu não sei a classificação do PPR... Ó... Mas essa... É a classificação dos que menos vaza... Então... Mais vaza... Desculpa... Eu observo muito... Quando a gente... Eu entro em garagens... De prédios... Assim... Eu olho... Parte de hidráulica... De incêndio... Água fria... E esgoto... E eu noto... Que a tubulação... Deve ser... É aquele preto... Parece um tubo de ferro preto... Não é esse último... Que o senhor falou... O fofo... Então... É... O fofo... É que ele vai depender... Cada... É para cada tipo de... De... É... Natureza... É... Natureza... Ele vai ter uma cor diferente... Né... Eu não me lembro agora... Como que é a norma... Acho que é pelo roubeiro... Que fala isso... Mas... É... Em tubulações... É difícil... É difícil... Geralmente preto... Eu acho que é... Eu... Geralmente é... Eu não sei se usa PVC na cor preta... Não tem PVC na cor preta... Não é... Não... Ele... Eu acho que ele é de ferro... Viu... Porque ele tem uma... A... Quando aquela encaixe dele... A parte de luva dele... É tipo de um encaixe mesmo... É que ele fica no alto... Eu não consegui nem tocar... Para saber o que é... Eu sempre achei... Pô... Mas será que é ferro isso daqui? É... Pode ser... Pode ser PAD ou PPE... É um tipo de... De... De plástico também... É... 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 É que cobre um material muito caro... Né... Mas eu não sei... Realmente... Eu não... Eu vou ficar devendo... Eu não sei... Mas essa é a classificação dos materiais que mais vazam... Tá... Antigamente... Né... As casas... Elas tinham muito o que? O ferro galvanizado... Né... O ferro galvanizado... Só que o ferro galvanizado... Ele é... É um ferro de qualidade inferior ao ferro fundido... Né... Porque ele tem um tratamento... É... É... Mais simples... Né... Então ele enferruja... Ele enferruja... Com bem mais facilidade... Né... Então... O enferrujamento... A oxidação... É... Facilitava o vazamento... Né... PPR... Pagoa quente... O fofo... O fofo também... Também serve... Então... Hoje em dia... Né... O que menos vaza... É o PAD... Se ele for bem feito... Né... Bem feito... Se ele for mal feito... Aí... Ele fica entre o segundo e o terceiro aqui... Tem que ir entre o... O PVC e o MBV... Tá... Então... A gente evita trabalhar com conexões... Por causa disso... Né... Por causa de vazamentos... Né... Então... Quanto... Menos conexão e mais reto possível for a rede... Melhor... Né... Menos peça você usa... Tá... Então... Aí aqui... Né... Eu já mostrei pra vocês... Que são os dispositivos complementares... Eu já expliquei na aula passada... Que é a caixa de gordura... Né... Ela pode ser... Hoje ela é feita... Ela é... Ela é de plástico... Geralmente... Né... Com 30 milímetros... Aí vai ter as dimensões de acordo com o fabricante... Né... Aí você vai ter a caixa de gordura dupla... Né... Se você for trabalhar... Por exemplo... Com uma cozinha industrial... Restaurantes... Né... Aí aqui... São as caixas de instalados... Né... Né... Aí aqui tem algumas... Alguns detalhes de como é a caixa... Né... Depois isso vem com mais calma... Tá... Caixa de inspeção... Como eu falei... Né... Ela tem que ser sempre... Ela é cúbica... Né... 60 por 60 por 60... Né... Os materiais... Ela pode ser também de concreto... Pré-moldado... Plástico... Né... Então ele fala aqui... Ó... De concreto... Vantagem mais resistente... Desvantagem mais pesada... Pré-moldado... Né... Pré-moldado também seria... Esse concreto aqui que eu falo... Concreto feito... É... Concreto feito na hora mesmo... É... Local... Em logo... Né... Esse pré-moldado é o concreto... É o concreto... Que você compra pronto... Né... Lembre-se... Né... Então aqui um resuminho... Né... Ramal de descarga... Diâmetro mínimo... 40... Lembrando que o ramal... Do vaso sanitário... Sempre é 100 milímetros... Né... O ramal de esgoto... Você vai... Calcular... Somando o HC... Né... O tubo de queda... É função... Você vai somar também... O... 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 HC... Né... Só que o diâmetro mínimo dele... Sempre tem que ser 100 milímetros... Né... Por causa do vaso... Né... É... O diâmetro dele sempre tem que ser... Maior ou igual ao que ele está conectado... Né... Ou seja... Não pode estrangular... Tá certo... E o coletor predial... Mesma coisa... Você escolhe a declividade... Né... Meio... 1... 2... Ou 4%... E também soma... É... A... O HC... Se for casa... Você soma... Se for prédio... Você usa o 6... Né... Que seria... O do... Só do vaso... Por causa da folga... Tá... E o diâmetro dele é no mínimo 100 milímetros... Não pode ser menor que 100... 100 milímetros... Tá... Ventilação... Também vai somar o HC... Tá certo... Né... E ela sempre tem que ter uma... Ultrapassar 30 centímetros... Se for telhado... Ou área com acesso... 2 metros de altura... Tá... Então aqui a gente tem aqui... Ó... Um exemplo... Né... Então aqui na verdade só tá repetindo... O... Os cálculos... Os cálculos... Tá... E é isso... Tchau...